Deixa eu ver aqui, pegar a comida aqui logo Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É que eu tô meio focado aqui, galera É que eu quero fazer logo pra mim começar a fazer meu friend Já vai entrar na frente já, já vai morrer junto já Pois não Pois não Pois não Pois não Pois não, pois E aí vai ter alimento E aí 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 Pronto, agora tá quase E aí 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 Tem que ser a areia É aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Vou tirar esse aqui também. Tem que ficar de noite. Onde é a cama minha? Onde é que eu deixei a cama? Nossa, deixei a cama lá na frente. Pedi tempo de ir lá buscar a cama. Na verdade eu vou dormir. Podia ter naquela minha mesmo, não. Estava mais perto, sei lá. E agora eu vou entrar aqui de novo, Zinho. Eu já peguei a pé errada. Galera, é só ficar um pouco de silêncio, desculpe aí, vou tentar ver se eu consigo colocar a música de fundo, mas não sei se vai dar certo, por causa do meu computador. Vou chamar esse episódio de terapia do sono. Porque você se for assistir, você tem a possibilidade de dormir, pode ser terapêutico. Depois que ficar finalizado, ficará mais bonito. Mas antes de tudo ficar bonito, sempre tem um trabalho para você fazer aquilo, a preparação e todo o resto. Não é só você vai lá e tá tudo feito, você tem que correr atrás pra poder fazer o que você quer, né? Tudo é assim, né? Se não correr atrás a gente não faz nada. Ficar só sentado... Não resolve os problemas. Tirei a picaria. Tirei a picaria. Não sai pertinho. Não sai pertinho da outra aqui, ó. Sai longe. Acho que vou tirar esse laço aqui do inventário também por enquanto. Tirei a picaria. Tirei que eu tô sentado. Tirei que agora... No dane e vou botar. Vou pinhar lá. E assim, teu pristo. Tirei. 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 Tirei que 놓ou. eu vou sair por aqui já fazendo outro corredor eu vou terminar de manchar começa a fazer uma coisa não terminou até desmanchar de logo né chegar logo ali eu esqueci de fazer e fechar essa água aqui também e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como assim? Tô ouvindo um barulho aqui no meu quarto. Tem algum bicho que morre no sítio, galera. Não sei o que é não. Tá escuro. Não tô vendo nada. Uma hora deu uma coisinha. Tem alguma lagartixa aqui. Caiu ali. Um sapo, sei lá. Pode ser qualquer coisa. Uma hora aparece. Que legal, tô deixando as árvores flutuando. Depois eu quebro elas. Eu pensei em quebrar já, mas... Que depois vai quebrar e fica difícil. O que você quer aí? Não sei o que é aqui, ó. Ficou bravo, hein? Se ela pudesse atacar a tela, ela atacava. Sabe aí, eu quero quebrar a mão. Vou matar você. É. Vou deixar pra ver o que você fica me seguindo. Vamos ver quanto tempo você fica me seguindo. Parou. É. Não sei o que eu vou ligar aqui. Deixa ela pra lá. Já cheguei no final, tem mais? Ah não, tem mais, tem mais, não cheguei nada, tem mais uma para frente Ai quem joga... Acho que é água isso aqui, é bastante água ainda Vou pegar a cascalha, eu vou ficar perdendo tempo fazendo isso aqui não, acho que vou pular isso aqui, depois eu volto com a cascalha de tampa. A cascalha é mais fácil do que, do que, buguei o nome agora, do que terra, vou pular isso aqui por enquanto. Nossa, tinha caído um creeper aqui, o negócio verde aqui, se eu vou dormir quando eu chegar lá. O creeper vai cair aqui em cima de mim, se eu vou dormir quando eu chegar lá na frente. Nossa, pegou o top 32 XP, o que já vai entrar mais pra dentro da terra? Cheguei. Cara, eu tô sem alta, tem que tirar aquela cama de lá, eu tirei a espada aqui, tirei aquela cama da mão, esqueci de não colocar, de tirá-la de lá. Aproveitar que eu tô aqui, já vou pegar mais cascalha, mais cascalha, pegar cascalha, tirar a cama de lá. Nessa cama daqui eu vou levar ela no inventário. Vou botar um... Fuxa, aqui tem cascalha. Eu não preciso nem ir lá. Tem 51, não vai dar não. Se bem que eu tenho que desvaziar meu inventário também. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui tá no 67, vou tirar esse animado aqui. E aí zumbi, o que vocês estão caindo aqui? Tem uma reunião? Não tava ficando de noite? Sei lá. E aí zumbi, o que vocês estão caindo aí dentro? Lembrando galera, que tá no difícil tá galera? Opa, podia ter salvado antes, parece que vai travar, tá? Difícil. Então é isso galera, eu vou finalizar o vídeo aqui, vou continuar depois no próximo vídeo. Mas já tá ficando muito grande galera, é aquilo. Que legal a vista. Vai dar trabalho galera, mas devagarzinho vai. Quem gostou deixa seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal quem não for inscrito. Valeu, falou e nois, até o próximo vídeo. Deixa eu salvar aqui. Por isso que eu esqueci de salvar né? Tchau. Tchau.